A servidora apontada como ex-assessora do Procurador-Geral do Estado, ex-Procurador-Geral do Estado, aliás, o Gilberto Carneiro. Lembrando que a prisão dela aconteceu na quarta fase da Operação Calvário, que investiga uma organização criminosa que seria responsável por várias irregularidades a partir de contratos firmados junto a unidades de saúde do Estado. Informações sobre o despacho que autorizou a quarta fase da Operação Calvário foram divulgadas em primeira mão pelo portal T5 no blog do Alisson Bezerra. No documento, o desembargador Ricardo Vital detalhou como seria a participação do ex-Procurador-Geral do Estado, Gilberto Carneiro, no possível esquema que teria fraudado contratos do governo da Paraíba com organizações sociais. Entre as revelações colocadas no documento, está suspeita de que até mesmo uma festa de aniversário de Gilberto Carneiro, feita em conjunto com a ex-secretária de administração da Paraíba, Livânia Farias, pode ter sido bancada com recursos da organização criminosa. Tanto Gilberto Carneiro quanto Livânia Farias estão entre os alvos dos 18 mandados de busca e apreensão da quarta fase da Operação Calvário, que foi batizada de Esperança. A Casa de Gilberto Carneiro, a Procuradoria-Geral do Estado, o Centro Administrativo da Paraíba e outros endereços em João Pessoa receberam as equipes da operação. Ministério Público e Polícia Rodoviária Federal também cumpriram um mandado de prisão preventiva. Esse outro mandado também envolve o ex-Procurador-Geral do Estado. Maria Laura Caldas de Almeida Carneiro, única presa na quarta fase da Operação Calvário, era assistente de gabinete de Gilberto Carneiro. De acordo com o site do Tribunal de Contas da Paraíba, ela foi admitida pelo governo em maio de 2011 e recebia um salário de R$ 3 mil. Maria Laura já havia sido alvo do Ministério Público na terceira fase da Operação Calvário, mas continuava em um cargo da Procuradoria-Geral do Estado. O nome da assessora também aparece no site do Tribunal Superior Eleitoral. Na prestação de contas, ela é colocada como administradora financeira da campanha do governador João Azevedo no ano passado. Com as ações de hoje, o Ministério Público busca obter provas da atuação de Gilberto Carneiro no esquema. Mais de 50 agentes da Polícia Rodoviária Federal auxiliaram o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, o GAECO, durante a operação. É, não é de hoje que a Maria Laura está sendo investigada aí na Operação Calvário. Dessa vez, a investigação resultou aí na prisão dela e a gente segue acompanhando os desdobramentos de tudo o que está acontecendo. Então, ela já está presa há aproximadamente 24 horas, né? E aí a gente acompanha se vai haver uma delação, se ela vai contribuir com a Justiça. Enfim, vamos acompanhar, né? E hoje é dia...